Olá, seja bem-vindo. Vamos falar do piloto automático no F16. É bem simples, não precisa de nenhuma tecla em especial, você vai justamente clicar direto com o mouse, ele está localizado aqui, tem uma funçãozinha aqui, nesse knob aqui, que é o heading, que está representado aqui nessa marcaçãozinha, que segura com o botão direito do mouse, para cima e para baixo, você põe o heading que você quer, o leste, por exemplo, ou você pode rodar a rodinha aí do seu mouse, tá? Então, beleza. Tem uma tecla em específico, que é o Paddle Switch Depress. O que ela faz? Quando você está com o piloto acionado e você quer fazer alguma mudança de rota, tá? O certo, para não interferir em nenhuma função do piloto automático ou até mesmo ele desligar, é você segurar apertado Paddle Switch, você segura apertado, não tem nenhuma marcação na aeronave, tá? Você tem que saber que o seu piloto automático está acionado, você segura o Paddle Switch e aí você faz a manobra desejada e aí quando você soltar o Paddle Switch, ele vai voltar a atuar com o piloto automático. Bom, o piloto automático aqui é bem intuitivo, é Pitch, Altitude Hold, o Pitch, é esse movimento de jogar o nariz para cima e para baixo, tá? Então, Altitude Hold, ele estabiliza a altitude. AP Off, não precisa falar nada, o piloto desligado e o atitude, ATT aqui, ó. Vou jogar isso para cima. Atitude Hold, tá? Atitude é o seguinte, você pode pôr o avião assim e acionar que ele vai ficar voando um tempo assim, tá? É lógico que se você vai ficar subindo, vai chegar aí uns 30 mil pés e vai começar a perder a força, né? Tem que acelerar e tal, mas é Atitude Hold. É... ou colocar para baixo, fazendo uma curva, ou simplesmente, é... colocar fazendo uma curva, ficar olhando alguma coisa. Lógico que você não vai tentar fazer o Atitude Hold assim, né? Deu bom senso. E temos aqui essas funções aqui, ó. Roll, Heading, Selection, tá? Que, justamente, você põe no Altitude Hold mais o Head Selection, ele vai tentar... ele vai tentar não, ele vai fazer a curva e vai pôr esse Heading como proa de 12 horas, tá? É... e o Strength Selection, ele vai seguir a rota de voo, tá? Então, no caso, eu vou deixar o Waypoint 2, tá? Eu tenho 3 Waypoints. Vamos fazer aqui, rapidinho... Então, Atitude... é... Out... Pitch, né? Altitude Hold. E como eu tô aqui... vou deixar no meio aqui e voltar... Vou desligar ele aqui... Vou desligar ele aqui... Então, vou fazer agora o Atitude Hold. Então, Atitude Hold ele vai ficar assim, ó... por um longo período de tempo... Se eu quiser manobrar sem perder, eu seguro o Paddle... Paddle Switch... Volto, solto... Ele vai ficar... pra esse lado aqui... voando aqui... por um bom período de tempo... É... eu posso entrar em... Em Pitch... É... Altitude Hold... Aí eu posso fazer o Hold... devagarinho... Ele vai ficar... Altitude Hold... E aí... eu vou pro... Waypoint 2 aqui... Ligo aqui... pra baixo, tá? Você vê a marcação do Waypoint aqui... E aqui... E aqui... Ele tá fazendo sozinho... Meus eixos aqui estão parados... Tá? Lógico que aí... Lógico que aí... Ele manobra igual um avião de grande porte, né? Vai bem... Lento... Ou... Eu posso pôr aqui o... Head Indesejado... Aí eu quero que ele vai pro... Pro... Não é pra quê? Pro... Oeste mesmo... Oeste aqui... Aí eu mudo isso aqui pra... Head Indesejado... E aí eu piloto o avião... Por esse rotor aqui... Por esse... K9... Né? Então... Aí fica os dois pra cima... Que ele tá manobrando aqui pro... Oeste... E... Esse piloto... Ele pode ser... Empregado nos modos... Air to Air... Air to Ground... Também... Que vai... Funcionar... Ele já tá entrando aqui, ó... No oeste... 270... É lento, tá? Mas ajuda, né? Vai fazer um voo longo aí... Ajuda... Mais uma mudança aqui... Rápida aqui, ó... Vamos pôr pro Sul... Sul... Só pra finalizar... E é isso aí, galera... Vão indo pro Sul... Valeu... Obrigado... Até o próximo vídeo... E aí... E aí...